Espelho, espelho meu, existe alguém mais chique do que eu? Donato! Oi, Donatinho! Gente, o espelho tá maldiçoado! Volta pra luz, Caroline! Somos nós! Olá! Meu, Gila, segura aqui, pautuga, vai se olhando aí. E quem mais poderia ser, hein? Donato, a gente vai passear pela cidade de ônibus. Quer vir com a gente? Gila, eu? Passear pela cidade de ônibus, você ficou louca? Se pelo menos fosse, sei lá, uma limusine, né? Ah, Gila, tô foda. Ai, Donato, é que na verdade a gente vai levar o meu primo pra conhecer a cidade, ele não conhece. Não. Pofa, bom proveito pra vocês, bom passeio, e quando você tiver alguma coisa melhor pra me convidar, eu vou. Volta pra luz, Caroline, eu não quero isso. E aí, meninas! Oi, priminho! Vamos, 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 vamos! Que precioso, hein, o marco! Gente, como assim, vamos? Ninguém me convida? Ninguém me apresenta em primeiro lugar? Ué, pra apresentar. Quem? Esse aqui é o meu primo. Ué, tudo bem qual seu nome? Tudo bem, eu sou o Paulo. Ai, que pegado, hein? Eu sou Donato Flores, mas dou pra você. Ué, por que a gente não pode te chamar de dou? Porque dou só pra ele. Então vamos indo, primo, pra te apresentar a cidade, tá? Que legal! Vamos, eu tô ligada. Gente, peraí, fofa! O quê? Você apresentou ele a mim, eu a ele, agora eu quero apresentar a cidade só pra ele. Não é, mas você disse que não queria ir com a gente. É, é. Filha, você disse bem, queria, passado, sabe conjugar o verbo? Passado. E eu também assim não tava motivado, agora eu já tenho uma motivação. Ah, peraí. E onde é que a gente vai então? Ah, sei lá, você, você tem sunga? Eu, eu tô tendo, trouxe. Isso aí. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos até o parque do Ibirapuera, e vamos lá nadar naquele lago de sunga. Peraí, peraí, peraí. Primo, não, não, não. Não dá pra nadar no lago do Ibirapuera, não dá. Por quê, eu troverjo? Por que não? Por que não? Não pode nadar lá? Não pode. Não, não tem problema. Então nós podemos fazer assim, você fica no sunguinha e a gente anda por aquela ralva. Ai, eu só conheci o que tá com o dinheiro aí do ônibus. Ai, eu trouxe pra nós três, né? Pra mim, pra você e pra ele. Donato, você tem o dinheiro da sua passagem aí? Eu tenho pra comprar a frota, filha, mas tudo bem. Eles aceitam ser a cartão de crédito internacional do ônibus? Nossa, nadatíssimo. Como não? Não. Não aceitam? Então nós vamos fazer o seguinte, vocês duas peguem o busão de vocês, imagina, eu dentro do ônibus sentir aquele horror, aquele fedor danado. Então pegam vocês, andem pra cidade, façam o turismo de vocês, e eu e os primos de vocês, nós vamos ter assim uma visão mais ampla, mais chique da cidade. À noite, nós vamos pra minha cobertura e olharemos a cidade e vamos assim nadar. Na minha piscina. O que você acha? Eu acho bom passeio de ônibus pra vocês. Mas só vocês dois? Só, só. Só nós dois. Eu não posso? Na outrovejo. Eu também só. Tchau, tchau. Tchau, bom passeio de ônibus. Tchau, bom passeio, vai, vai, fofa. Vamos lá, fofo? É, você tá de carro, é? Não, só com o meu helicóptero aqui atrás. Nossa, e a sua piscina, a sua cobertura? É, deixa eu bom. Tchau.